Olá amigos do YouTube, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Falei um pouquinho sobre o furacão Leslie, que está se dirigindo a Portugal, com vento de 100 km por hora. Precipitação de moderada para forte. Leslie avança rumo a Portugal continental. IPMA refere que as regiões centro-sul deverão sentir os efeitos da tempestade com maior intensidade, mas proteção civil alerta que o território continental português será afetado, muito provavelmente, em toda a sua região geográfica. Olha só. É... É brinquedo não, hein? O Banco Civil e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera entenderam, nesta sexta-feira, o alerta sobre o furacão Leslie a todo o território continental português. Os efeitos da tempestade que poderá deixar de ser considerado um furacão, à medida que se aproxima, devem-se fazer sentir-se principalmente nas regiões centro-sul e no litoral a partir das 19h de sábado até as 12h de domingo. Esperava-se vento forte, precipitação e agitação marítima. O território continental português será afetado, muito provavelmente, em toda a sua extensão geográfica. O território continental português será afetado, muito provavelmente, em toda a sua extensão geográfica. Lê-se no comunicado da proteção civil. É, pessoal, o Leslie saiu da América e foi para a Europa. Rumo à Europa. Tá? Aqui. Eu vou ler aqui só o que mais interessa. A proteção civil recomenda esse pessoal cuidar do convento, porque poderá soprar forte em algumas regiões e contribuir para a evolução rápida dos incêndios rurais que venham a verificar-se. De resto, o reforço de meios de combate aos incêndios foi prolongado até o final do mês. É. Bom, então aqui, de acordo com o Centro Nacional de Furacões, do Serviço Meteorológico Morte-Americano, o centro do furacão Leslie vai passar a norte da Ilha da Madeira, no sábado, aproximar-se da porção sudoeste da Península Ibérica. Na noite de sábado, ele alocar-se para o interior da Península Ibérica no domingo. Quando atingir Portugal, Leslie será um poderoso ciclone extratropical. Esclarece o seu centro. Ou seja, não será considerado um furacão, mas será ainda assim uma tempestade especialmente forte. Então é isso aí, pessoal. Para quem não sabe, o Leslie assolou os Estados Unidos e agora está rumo à Europa. Ele vai chegar amanhã e ficar até domingo, né? Amanhã, sábado, hoje é sexta-feira. E vai aí assolar o solo português, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.